É, não, a gente faz ver a pulumada assim, que cai aqui, cai aqui, cai aqui lá e o negócio vai. Ó, dona Maria, então é por isso que a senhora não foi ainda. Quem disse, se a senhora for com ele de bicicleta no varão, é fácil cair no caminho. É, ele me derrubou, uma vez ele me derrubou discreto, ele disse, às vezes eu fiquei descabriada. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Como é que estão as coisas, tudo bom? Vem. Vem, dona Maria. Bom dia. Bom dia. Vem, eu tô. Opa, seu Zé. Seu Zé. Como é que o senhor tá hoje, meu amigo? Bem melhor ainda na presença dos amigos aqui. Eu sei, né, seu Zé. Tá bom mesmo? Estamos levando a vida, meu amigo. É. É, estamos levando a vida devagar, mas nós levamos. É. Sim, sim. E bicicleta, a senhora já deu uma pedalada de bicicleta hoje, já andou? Já andou. O senhor já foi buscar água hoje na bicicleta? Já, 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 já fui buscar água, já hoje. Ah, é? E agora eu cheguei, onde que o solo esquentasse, porque o solo é quente demais. É. É, mas graças a Deus já estou usando as caminhadas boas, e aí estamos aqui. E o mais difícil é subir e descer aquele morro, né, seu Zé? É, é com aquela rampazinha que é ruim pra gente descer, porque aí a bicha quando desce, desce embolada mesmo com a gente, a gente tem medo de... Enteca aí com a bicicleta, né? É, mas a gente vai com cuidado, a gente resolve tudo. E se quiser beber, né? É. 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 E a sola, dona Maria? Ele vai com o tambor amarrado na garota bicicleta, né? É, mas o tambor ele vai. E a sola não quis sentado no varão da bicicleta? É. Não, não quis não. É, o negócio que faz solo, se não ser cedinho, ah, meu Deus do céu, é o solo é quente demais. Mas será que dá certo, seu Zé? O tambor d'água na garota bicicleta, a dona Maria sentada no varão? É, mas só aí, lá naquela rampa aí, nós caímos de jeito demais, ah, não. Ia ser, ia ser uma viagem apolumada. É, não, a gente faz viagem apolumada assim, que cai, cai, cai aqui, cai acolá e o negócio vai. É. Ó, dona Maria, então é por isso que a sola não foi ainda? Por quê? Quem disse a sola focou aí de bicicleta no varão, é fácil cair no caminho. É, ele me derrubou uma vez, ele me derrubou discreta, disse a vez, eu vinte aí descabriada. Ó, viu? Ó, seu Zé, seu Zé, seu derrubou a dona Maria. É, mas só, nós caímos mesmo, é porque o pneu derrapa, só, e aqui na pissarra, hein? É. A gente cai mesmo. Aí caíram no limpo, foi dentro do mato, nas moitas, porra. Na pissarra mesmo? É. Na pissarra. É, na pissarra doida, né? Caíram na pissarra. É, aí a gente cai aqui acolá. É, é a dona Maria, por isso a senhora está aí. Escabriada de andar. Escabriada. Nós de andar não, logo ele não é bem bom de bicicleta, ainda é barbeiro, né? Ainda é como uma cobra rolando. Nossa, eu sou meio nervoso. Nossa. Então, senhora, porque na hora que ela foi na garupa, o senhor Ian ficou nervoso. É, é verdade. Aí pedalou o gelo de mar, derrapou, não ia pisar a pós no chão. É, pois é. A poeira subiu. É, é, subiu. Pois é, o negócio é sério. A gente brinca, prosa, tudo, mas o negócio é sério. É. Mas depois fica aqui mais perto do seu namorado, esposo, que a esposa, a esposa é namorada, é amiga, é companheira, é tudo, né? É, tudo é a gente só. É. Tudo. Por Deus, eu vou cá. Não, sempre tem uma secada aí. Pois tá certa. O senhor Zé gosta de andar sempre descalço, né, doutor Amorito? É. Eu sou que eu gosto de andar mais descalço. Eu tô vendo aí de casa não descalço, é comigo, lá que eu tô calçado agora. É. Aí o senhor Zé disse uma palavra que nunca mais eu tinha ouvido, senhor Zé. O senhor Zé disse que ia calçar uma alpercata. É. Alpercata, né, que o senhor falou? É. Era mesmo chinelo, antigamente, o pessoal chamava alpercata. É, não, se chama é chinelo, eu chamo é percata. Dona Maria, pois nós temos uma grande amiga lá em São Paulo, Sandra Andréa, lá de São São Paulo, é, Sandra Andréa, ela mandou um presente aqui para o seu gato. Só, né. Só tem três gatos, né. Rapaz, é seis. Seis. Seis gatos. Seis gatinhos pequenos. Seis gatos grandes. Mas, seis gatinhos de quatro pés, e só tem um ali e dois pés, é. É. E esse aqui? É gato, tá dizendo. É dois pés. É gato também, a senhora acha ele gato também. É, é o chefe. Então, um de quatro e um de dois pés, né. É. Então, só tem seis gatinhos de quatro pés, né. Seis gatos, seis gatos grandes e três pequenos, é dois. É. Aí a senhora acabou dizendo que tem um gatão aqui de dois pés. É, dois pés. É um gato de dois pés, era mesmo. É o meu pai do senhor. Davi, rapaz. É. Eu sei que tem ração ali para o gato de quatro pés. Tem. E para o de dois. Para o de dois, será que veio também? Rapaz. Vou dar uma olhada, né. É, vou dar uma olhada. É. Mas tem, hein. Vamos lá, Davi. Vamos ver se tem para o de quatro pés primeiro. Bora ver. É, o de quatro pés primeiro, né. De quatro pés. Um de quatro pés logo. É. Aí depois a gente vai ver se tem para o de dois pés também, dona Maria. Dona Maria, pôs aqui a ração que a Sandra Andréa de São Paulo pediu comprar cinquenta reais de ração para os seus gatos. Obrigado a Deus mesmo, que eles comem só ração. Eu não quero comer arroz de jeito nenhum. Com essas outras coisas, né. É. Nossa, não tinha ração ainda, aí está fininho, ó. É. E aí faltou a ração dele aí, o bicho não come. Pois. Isso aí é para o gato de quatro pés, dona Maria. Seu Zé é para o gato pequeno, viu. É, é, tudo. E os cachorros, Davi, para eles estão se animando que eles querem comer ração dos gatos, Davi. Olha o cachorro aí. Aí, ó. Mentira, com a roupa aí para o retão de gato tem aqui. Aí. Olha aí, cachorro. Chorros. Aí. Chorros. 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 Isso aqui é a besta de dentro. Não. Aquilo ali já está dormindo. Já está só de velho. Aqui. E a da capa bonita por aqui, olha lá. Vamos, besta de. Boa interesse, por causa de tão poderoso. Davi, rapaz. Já que tem por gato, será que veio para os cachorros também? É. Rapaz. Bala, eu estei por cachorro também, porque eu estou vindo cachorro aqui comendo ração junto com os gatos, rapaz. E vai dar uma olhadinha se a Sandra Andréia mandou para o seu cachorro também, viu. Pois é. Vai dar uma olhada. Pois é, dona Andréia, de ter muitos anos de vida, boa saúde dela. Uma família dela, que ela está ajudando nós, com o poder de Deus. Ela com o esposo dela, mandaram essa ajuda. Viu, dona Andréia? Me ajuda. Eu peço as minhas orações por Deus, por você, de ser feliz. O poder de Deus. Deus é de lhe dar muitos anos de vida, dona Andréia. Deus reabençoe a sua família cada dia mais. Estou pedindo a Deus por nós. Amém. Olha, Sr. Zé. Ação para os cachorros. Ação para os cachorros. Ação para os cachorros. É, dona Andréia. Cinquenta reais de ação para os cachorros, ela pediu que eu comprasse, viu. É, muito obrigado, dona Andréia. Deus lhe ajude por tudo, com muita alegria. Deus lhe dê muitos anos de vida com a sua boa saúde. É, e aí nós estamos aqui mesmo. É. Pois é, nós estamos aqui. Davi? Dona Maria, já vimos que tem ração por os cachorros, né? É. Por gato pequeno. E para aquele que a dona Maria disse que é o gato de dois pés, será que veio, Davi? Rapaz, veio. Vamos lá, bora ver. Olha, dona Maria, viu? É, o gato de dois pés, é assim mesmo. É, viu? É, graças a Deus. Nós estamos por aqui mesmo, o gato de dois pés mesmo. Ah, irmã. Eu também sou gente porque brinca mesmo. O negócio é sério, né? É. É, verdade. E a vida é melhor assim, na base da brincadeira, do sorriso. É, a gente tem que brincar quando nós estamos vivos. E aí quando a gente vibrar para outro lugar, ninguém não se vê mais. É. Oi, rapaz. É. Oi. Oi, seu Zé. Está chegando as coisas. Oi. É. Deixa eu clarear aqui de novo. É. Oi, seu Zé. Oi, seu Zé. A ração para o gato de dois pés. Tá bom. A ração para o gato de dois pés, né? É. Mas o Zé gosta dessa ração mesmo. Gosta, né? É, o gato de dois pés aqui gosta de tudo. É. Pois é, é o peixe panga. Aí tem mais de dois quilos de peixe panga, dona Maria. Dois quilos, uns três quilos, né? É, dá uns três. É. 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 Peixe bom mesmo. Naquela vez você trouxe, foi dele, não foi? É. Olha aí. É bom. Isso é peixe bom. É, peixe bom demais. É bom. É verdade. Já está saigadinho, né? É. É, rapaz. Vai fazer aí o churrasco dele daqui a pouco. É. Se o Zé depois comer um peixe desse aí vai aumentar a força. É. Aí dá para só andar com a dona Maria sem derrubar, viu? É, eu vou com todo cuidado para não cair naquela rampa fechada dos caminhos. Os caminhos aí tudo em pista errada, a gente vai devagar. É. Davi, rapaz. Vou buscar as águas. Aqui é porque ali é contra a luz. Davi, rapaz? É. E... Já temos a ração para o gato, para os cachorros, temos peixe. E seu Zé, será que vai comer esse peixe puro? Ou tem uma coisa para misturar para esse peixe aí? Não faz por aí não, ainda tem uma misturinha aí. Vamos lá. Foi a Sandra Andréia também de São Paulo que mandou também, seu Zé. Viu? A mesma que mandou ração para o gato e cachorro, mandou os peixes para o senhor. É, não é? A dona Maria mandou mais coisa para vocês. É, tá bom. A Sandra Andréia de São Paulo é com o marido dela. É, não é? É. É a dona Andréia. É a dona Andréia. É a dona Andréia. Muitos anos de vida para ela. Fico muito feliz. 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 Felicidade para as pessoas. É. Me ajudando nós. É. E o professor Arnaldo também. Foi só Deus mesmo que trouxe ele aqui. É. É por Deus. Somos guiados por Deus. É. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Com a ajuda aqui. Olha aí, senhor Zé. Com a ajuda aqui. Olha aí, senhor Zé. Agora, agora é pesado viu. É. Olha aí, senhor Zé. É. Olha a mistura, senhor Zé. É. Uma mistura para o peixe, senhor Zé. É, a mistura. Aí tem macarrão, tem massa de milho, tem o leite, tem o açúcar, tem o feijão, tem o arroz. É. Olha aqui. Tem sardinha. 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 Café. Carfé. Aí tem tudo, senhor Zé. É, tem, senhor. Graças a Deus. Nós estamos precisos mesmo do arroz mesmo, porque nós estamos acompanhando cada mulher ali, né? Nós estamos acompanhando de quilinho aí. Aí Deus é tão bom, Deus. E as pessoas, né? Que mandaram essa ajuda para nós. É. Que estão ao nosso lado, né, senhor? É. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço muito. É. Pois é. Muitas coisas boas pela, pelos amigos que estão ajudando nós. É. Seu Zé Dona Maria pôs o nome dela, dessa nossa amiga de São Paulo, a Sandra Andréa Ferreira. Ela foi o marido que foi que, ela pediu que eu compras 50 reais de ração por gatos. 50 reais de ração por cachorro. Aí, pediu que eu compras 200 reais de alimento para vocês. Tá bom. Então, esses 200 reais foram exatamente os peixes que ali tem aproximadamente uns 3 quilos de peixe, né? É. Mais ou menos. E a cesta básica. É. A cesta básica. É. Então, a cesta básica, os peixes com a cesta básica custaram 200 reais. Muito bom. Eu procurei comprar onde era mais barato para render mais, sabe? É. É. E a ração também, os senhores de ração estão ali. É. Então, minha amiga Sandra Andréa, eu sei o seu esposo. Muito obrigado. Que Deus continuasse com vocês, suas famílias. E que vocês venham prosperar muito. Que Deus lhe dê muita paz, saúde, felicidade e muita prosperidade. E muito obrigado por confiar também aqui no canal As Aventuras do Professor Arnaldo, viu? É. Então, obrigado. Muito obrigado. Pois é, Dona Andréa. Eu fico muito feliz com você. Que você está ajudando nós. Deus lhe dê muitos anos de vida. Com a sua boa saúde, a boa felicidade. Mas seu povo, a sua família aí. Deus lhe ajude por tudo. Com muitos anos de vida. Com a boa felicidade, Dona Andréa. É. E fica aí com Deus. Um dia feliz para você. É. Dona Maria, então o arroz chegou na hora certa, né? Na hora certa, a gente estava comprando de quilo, né? De quilo. Ainda hoje nós compramos muito quilo na hora. É. De quilo sai muito caro. É. Sem arroquilo. É. E aí arroz também, tipo, um arroz de primeira. Ele dá até uma sardinha para... Feijãozinho. Um macarrão para misturar. Tem um feijão. Rapaz. Tem um peixe para o seu Zé. É. Tomar o caldo só para preparar o carro para o seu Zé. É. Um caldo bem formado. Massa de milho também vai fazer algumas coisas de manhã. É. O seu Zé quando vai buscar água, ele deixa a bicicleta no pé do morro. Ele sobe caminhando. É. Mas depois que ele tomar o caldo de perder seu, acho que ele vai subir com toda vez. Rapaz. Só que tu vai parar lá no dago, lá em cima. É. É verdade. Porque o peixe tem uma fortecazinha na linha. É. Ele já está agitado, já está fraco. A marreira é tudo lindo. Desablumado aqui. Olha a praia. Essa aqui, ó. O seu Zé pode estar desablumado. O seu Zé pode estar desablumado é muito errado. É. 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 É.